Ei, só alegria, aqui é só alegria e cor e muito brinquedo pra gente brincar aqui na casinha das crianças. Nós vamos ler um texto aqui do livro do Dionísio Júnior, Caderno de Deus, número 4, aos jovens do Brasil. Dionísio Júnior faz uma pergunta pra nós. O que é a vida? Tem um pássaro cantando, coisa mais linda. O que é a vida? É uma caixinha de surpresas, mas podemos direcionar as surpresas para a vitória, estando preparado para a vida. Não importa o que acontece, importa sim, nossa preparação para encarar com fé, amor, determinação e perseverança. Vamos nos preparar. Que lindo, né? Essa reflexão de Dionísio Júnior. O que é a vida? É uma caixinha de surpresa. Então que nós possamos fazer da nossa vida essa caixinha de surpresa maravilhosa, cheia de cor, de brinquedo, de alegria, de amor e de muita luz. Então que Jesus nos abençoe e nos dê essa oportunidade de ver, ouvir, sentir os cheiros maravilhosos da natureza, poder falar, poder louvar e agradecer a Deus. E olha, escuta o passarinho, que lindo, que Deus nos abençoe.